O Mosaico divulgou nos últimos programas o espetáculo Violinista no Telhado em parceria com a Unibis. Dani Tesolim, conta como foi. É com você, Dani. É, como você já pôde conferir aqui no Mosaico, São Paulo, juntamente com toda a comunidade, já pode ter o grande prazer de conferir o espetáculo Violinista do Telhado, uma das melhores produções da Broadway que eu já vi. Quem gosta de musicais já deve ter ouvido falar na dupla Cláudio Botelho e Charles Miller, que arrasaram nessa produção. No papel principal, José Maier, que saiu da TV como Pereirinha para viver um judeu nesse grande espetáculo, num papel de tirar o chapéu. A história passa-se na pequena aldeia ficcional de Anatévica, na Rússia, sob o czarismo, no início do século XX. Lá, vivem e se misturam as comunidades judaica e cristão ortodoxa. O leiteiro judeu Teve leva uma vida tranquila até o dia em que pretende casar suas duas filhas mais velhas. Ambas recusam os casamentos arranjados pelo pai e a tolerância dele é levada ao limite quando outra das suas filhas decide casar com um não-judeu. O leiteiro debate-se nessa situação delicada, quando um decreto do czar obriga todos os judeus a abandonar a aldeia. A história do musical começou lá atrás, em 1964, na Broadway. Baseado nos tradicionais contos judaicos de Shilohlen a Leiken, o Violinista no Telhado tornou-se imediatamente um clássico, sendo o primeiro musical da história do teatro americano a ficar em cartaz por mais de sete anos. Em 1971, o musical foi adaptado ao cinema e teve no papel de Teville o igualmente grandioso Chaim Topol. O filme, assim como a peça, foi muito aclamado e ganhou quatro prêmios Oscar. O Violinista no Telhado não é somente um roteiro escrito por um judeu. A cultura judaica está em todos os âmbitos do espetáculo. A tradição é o centro do texto. A estrutura social, as roupas e acessórios como símbolos de vida e cultura, o respeito ao rabino enquanto autoridade da religião e ciências, a divisão social do trabalho, os casamentos arranjados pela casamenteira. Além da música, a dança, as barbas, as orações. Todos esses elementos nos reportam a esse conjunto rico que define o que é ser judeu. José Maier dá um show à parte. Além de apresentar um personagem profundo e dramático, ele canta muito bem. A apresentação aqui de São Paulo teve um gostinho especial para ele. Não é nenhuma vergonha ser pobre, mas também vai dar uma honra. Então, o que teria de mal se eu tivesse uma fortunazinha? Ah, se eu fosse rico. Eu passava um dia no vergonho, se eu tivesse o meu milhão. Um violinista no telhado traz a cultura judaica vista de dentro e apresentada pelos próprios judeus. Toda a equipe criativa do musical contou com consultoria especializada para não deixar escapar nenhum detalhe. O elenco participou de workshops sobre história judaica, sobre o significado religioso de cada costume retratado no espetáculo, enfim. Tudo isso numa linda homenagem à comunidade. E o resultado você confere no Teatro Alfa, de quinta a domingo. Tchau. Tchau.